É você que era assim, vivia zombar de mim Eu sei, já notei no seu olhar Fiz fazer você feliz, mas nem isso você quis Eu sei, tenho que ir embora Pois pensou que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou, eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Pois pensou que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou, eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Eu sei, tudo foi um sonho a mais Eu pensei que vou sofrer Pois não posso esquecer Eu sei, mas prefiro a solidão Pois pensou que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou, eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Pois pensou que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou, eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Você que era assim, vivia zombar de mim Eu sei, já notei no seu olhar 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 Eu sei, jáangi no seu olhar Eu sei, já notei no seu olhar Eu sei, já notei no seu olhar Mas se enganou, eu à frente minha vida Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Pois pensou que eu não fosse lhe deixar Mas se cantou que eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém